Eis no lixo teus objetos, ratos com fome são teus desafetos Sofrem na sobriedade da vida, cultuam a embriaguez da morte Pelos becos nas trevas, em devoção à negra cultura Deitados em seus leitos, sua própria sepultura Essa é uma estrofe de um poema desse livro aqui, olha Rosa e Espinho, do Milton Pereira Lima Mais conhecido como professor Milton, um grande poeta redencense Que hoje nós temos o prazer de conversar, recebendo aqui em nossos estúdios Professor Milton, hoje é o seu dia, é dia do poeta São sete obras já lançadas e a minha primeira pergunta é a seguinte Quem foi, quem é a tua maior inspiração para escrever tanta coisa boa? Olha, a inspiração é... Olá, tudo bem, Sinira? Pessoal de casa, ouvinte A inspiração é a vivência da gente É o que a gente vive, é o que a gente sente Poesia é sentimento Em primeiro lugar, poesia não é algo assim que você cria se você não sentir E uma das minhas grandes inspirações é o poeta Augusto dos Anjos Um poeta que viveu ali no final do século XIX para o século XX Um grande poeta brasileiro, Augusto dos Anjos Essa paixão pela escrita, ela já nasceu com você? Como você conseguiu identificar esse amor? Eu acho que nasceu, desde a minha terra-idade, desde a minha infância Eu já tinha esse interesse por criar, por escrever Mas foi da, eu diria, já da idade adulta Que eu passei a levar mais a sério e perceber que eu poderia escrever Que eu poderia ser um autor, um escritor, um poeta Você falou que é necessário sentir para poder escrever poemas, poesias Mas a gente sabe aqui, eu vendo os seus materiais já lançados Como eu falei, foram hoje, são em torno de sete obras lançadas O primeiro foi poema Mas a gente vê que você foi para o lado de historiador Escreveu de Boca da Mata a redenção Depois a cidade de Polo Sul do Pará Conta para a gente Há uma diferença? Como que você foi para esse lado da história De poder pesquisar, principalmente, sobre a nossa cidade? Sim, há uma diferença A poesia é mais sentimento, é mais criação É criação e é também suor A poesia é uma escrita original É algo que você... É uma espécie de parto, né? Nesse sentido Agora, a parte da história faz parte da minha formação acadêmica Eu sou licenciado em história E aí me enveredei para o lado da historiografia Que tem uma pesquisa, é todo um trabalho mais científico E é tão interessante porque esses dois livros aqui me ajudaram muito Até no trabalho da universidade recentemente E assim, realmente é muito rico Vale a pena adquirir esses exemplares e estudar mesmo Professor, outra coisa O que é enfrentado como o maior desafio de um poeta? Aqui em Redenção, uma cidade do interior do nosso brasileiro Um desafio para qualquer poeta, para qualquer escritor Eu imagino que seja ser lido Não só em Redenção, mas no Brasil como um todo Ser lido é muito difícil Nós temos um país que a cultura da leitura não é muito forte As pessoas hoje não buscam muita leitura Que é uma pena, né? A leitura faz parte da nossa formação A leitura forma caráter, forma cidadão, forma tudo Então é fundamental Então a maior barreira, a maior dificuldade é isso É ser lido, né? Ainda mais poesia Poesia é algo original, é algo fantástico Poesia alimenta a alma Sem poesia ninguém vive A gente precisa de poesia o tempo inteiro A poesia está na música Está no céu, está nas plantas, nas flores Está no sorriso das pessoas Poesia é isso, não é só a escrita Poesia é tudo que a gente vê e acha belo Que a gente contempla Poesia é isso Eu não vivo sem poesia Eu não poderia terminar esse nosso bate-papo tão bom Pena que o tempo nos limita Sem mencionar a Academia de Letras Que eu tenho certeza que foi uma das maiores conquistas Não só sua, mas de todos os poetas que fazem parte hoje São cerca de quantos membros da Academia? Aproximadamente 18 autores A criação, a fundação da Academia de Letras e Redenção foi um sonho realizado Um sonho que Alufá e Alicutan, o Xurongá, ousou sonhar já desde a década de 80 Mas que foi colocado em prática com o esforço do professor José Rodrigues Que agora está em Goiânia fazendo doutorado E o Tomás Davi, que são os dois presidentes da Academia de Letras E a Academia de Letras tem aí grandes escritores Adilson, Elcione, Fábio, Jader e Devilson Bete, Sandra São pessoas maravilhosas que estão preparando material novo aí Esse ano deve sair livros novos Desses poetas, desses contistas Vai sair coisa boa aí para a Redenção E para aquele poeta que só tem feito seus escritos em casa Não tem compartilhado Por vergonha ou por talvez não saber como fazer Qual é o teu conselho para esse poeta Que ainda não foi apresentado para nós? É acreditar Você tem que acreditar naquilo que você sonha Nós temos que acreditar, tem que persistir E a Academia de Letras está aí As portas abertas para incorporar esses novos poetas As poetisas também Novos escritores aí Que precisa tanto Nós precisamos de novos escritores Cidade de Redenção Verdade Eu quero te parabenizar por essa data Dizer que eu sou fã do trabalho de vocês Todos os poetas sedensenses Gente, tem muita coisa boa Vale a pena Vale a pena Como eu falei Esses dois livros aqui foram essenciais para mim Recentemente E é tão bom você conhecer um pouco da sua história Da sua cidade E essa data O dia do poeta É realmente para isso O maior propósito é incentivar as pessoas A leitura A escrita A desenvolver esse lado artístico Que às vezes fica ali tão escondidinho Então nesse dia No dia do poeta Se abra Leia Entre em contato com o professor Milton Conheça a Academia de Letras E faça parte desse grupo Que é tão especial Para o avanço Não só de redenção Mas de toda uma sociedade E aí E aí Obrigado.